Pra poder fazer colar pra Lina Pra reconquistar um caso antigo A parada é difícil de encarar Mas sei que eu posso e que eu consigo Não ouço conselho de amigo E falou pra deixar pra lá Saudade que é forte mata a gente Oi, 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 oi Quem disse sabe e com razão É dor na raiz e na semente Não quero viver de amor ausente Eu quero paz no coração Lina, linda de se ver Quero ver Lina chegar Lina, linda de se ver Quero ver Lina chegar Lina, linda de se ver Quero ver Lina chegar Lina, linda de se ver Quero ver Lina chegar Pra poder fazer colar pra Lina Contar, escatei com todo amor Contei com a Amanda e da Lina Que também me ajudou Com buca, com doce de banana Pedi pra gumada e caprichar Eu me preparei toda semana Pra Lina que vai chegar Pra reconquistar um caso antigo A parada é difícil de encarar Mas sei que eu posso e que eu consigo Não ouço conselho de amigo Que falou pra deixar pra lá Saudade que é forte mata a gente Oi, 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 oi Quem disse sabe e com razão É, tô na raiz e na semente Não quero viver de amor ausente Eu quero paz no coração Oi, lina, linda de se ver Quero ver Lina chegar Linda, linda de se ver Quero ver Lina chegar Linda, linda de se ver Quero ver linda chegar Linda, linda de se ver Quero ver linda chegar Linda, linda de se ver Quero ver linda chegar Linda, linda de se ver Quero ver linda chegar Saúde! E o meu swing mora nela E a melanina corre forte Na sua pele cor de jambo E a galera diz, ô sorte Você já tá no meu balanço E todo mundo tá no clima Essa presença aqui é forte E o ponteiro tá lá em cima Eu quero ver você remexer Caldeirão perfei E o povo balançar Samba pra valer, tem tudo a ver Com muito prazer ver você jogar Vai! Eu quero ver você remexer Caldeirão perfei E o povo balançar Samba pra valer, tem tudo a ver Com muito prazer ver você jogar No lalaiá, diz! Lalalaiá, lalaiá Lalalaiá Lalalaiá, lalaiá Lalalaiá Lalalaiá, lalaiá Vamos juntos! Lalalaiá, lalaiá Lalalaiá Lalalaiá, lalaiá Lalalaiá, lalaiá Lalalaiá, lalaiá Lalalaiá E a melanina corre forte Na sua pele cor de jambo E a galera diz, ô sorte Você já tá no meu balanço E todo mundo tá no clima Essa presença aqui é forte E o ponteiro tá lá em cima Eu quero ver você remexer Caldeirão perfei E o povo balançar Samba pra valer, tem tudo a ver Com muito prazer ver você jogar Eu quero ver você remexer Caldeirão perfei E o povo balançar Samba pra valer, tem tudo a ver Com muito prazer ver você jogar Diz ae! Lalalaiá, lalalaiá Lalalaiá Lalalaiá, lalalaiá Ley, 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 ley Lalalaiá, lalalaiá Lalalaiá Lalalaiá, lalalaiá Lalalaiá Lalalaiá, lalalaiá Chegou um swing e mora nela E a melanina corre forte Na sua pele cor de jambo E a galera diz, ô, você já tá no meu balanço E todo mundo tá no clima Essa presença aqui é forte E o ponteiro tá lá em cima Eu quero ver você remexer Caldeirão ferver e o povo balançar Samba pra valer, tem tudo a ver Com muito prazer ver você jogar Eu quero ver você remexer Caldeirão ferver e o povo balançar Samba pra valer, tem tudo a ver Com muito prazer ver você jogar Vamos juntos! Boa prazer! Boa prazer! Boa prazer! Boa prazer! Boa prazer!